O meu nome é Daniel Lucas Leão Ferreira de Oliveira Alves, esse montão de nomes, eu tenho 20 anos, trabalhando como professor aqui na escola há mais ou menos uns 9 meses, mas eu conheço a escola já tem um tempinho, inclusive eu entrei aqui para ser aluno em 2010, fiz os dois anos de informática juntamente com o inglês, quando acabei comecei o petróleo e gás e basicamente foi isso, no meio do curso eu confesso que eu estava meio perdido, porque eu não ia para a escola para estudar, tinha 12 anos, era muito bagunceiro, então eu ia para atacar o terror, inclusive a minha mãe estava até cansada de ir para a escola de tanta reclamação que eu recebia, ela recebia lá, toda hora chamando a atenção, mas na verdade nada disso me impediu de continuar bagunçando, sempre fui bagunceiro, era o meu jeitão mesmo, até um dia que eu peguei, ela pedindo dinheiro emprestado para poder pagar mensalidade, ela estava conversando com a minha tia, disse que não tinha condição mais de pagar e ela estava pedindo dinheiro emprestado e eu acho que esse foi o ponto que eu, de fato, caí na real, porque muitas pessoas falam que existe aquele certo momento na tua vida que é dali que tu vai tomar o teu rumo, são os momentos de sucesso, tu vai dar água para o vinho, literalmente dizendo, metaforicamente dizendo, e foi sensacional, porque eu peguei ela lá falando com a minha tia, eu não, está louco, eu não posso continuar agindo dessa forma, eu vou mudar. Eu estava no intermediário 2, no inglês, tinha uma base, mas não era o suficiente para dizer que eu tive um bom aproveitamento do curso, então eu peguei todas as apostilas, voltei a estudar, informática também era horrível, só tirava nota vermelha, peguei as apostilas, eu lembro que eu estava em montagem e manutenção na época, então eu peguei lá, a apostila tinha 200 páginas, imagina, e eu li tudo aqui, numa boa, eu não sei, eu nunca tive vontade de estudar, eu era bem preguiçoso e bagunceiro, só que parece que, eu não sei meu, ver a minha mãe pedindo dinheiro, de fato, foi muito marcante para mim, assim, me tocou muito, e eu não sou um cara de ficar sensibilizado por qualquer coisa, mas aquilo ali parece que foi um sinal, né, tipo, para, faz a coisa certa, você é bobo, não está vendo o que você está fazendo? E aí, daquele momento em diante, eu mudei, né, da água ao vinho, metaforicamente falando. Tá, legal, depois disso, é, que eu melhorei na sala, né, melhorei minhas notas, eu me inscrevi no CFI, engraçado que minha mãe, ela me inscreveu no CFI de informática, né, só que eu falei para ela, pô, eu não sei, não sou muito boa em informática, minha área é em inglês, eu gosto de inglês, ela, não, mas faz informática, vai lá, vai dar tudo certo. Chegando lá, um fato muito interessante, que eu acho que, é, foi assim, é, se não fosse por isso, eu não estaria aqui dando aula hoje, né, na hora de fazer a prova, a moça lá, né, recepcionista, ela deu a opção de fazer, ou se faz a prova de CFI para inglês, ou se faz a prova de CFI para informática, tu escolhe, aí isso foi muito bom, né, porque eu não sabia nada de informática, eu vou cair logo para o inglês. Aí eu caí para o inglês, né, fiz a prova rapidão, como eu havia dito, já tinha estudado bastante em casa, né, por conta da, aquela questão, né, e aí tirei uma nota boa, fui chamado, era muito tímido, né, na época tinha que fazer uma entrevista na frente da Webcam, e aí ela começou a perguntar as coisas lá, não sabia nem para onde olhar, eu tinha tanta timidez, mas deu tudo certo, passei lá na entrevista e comecei a trabalhar com o CFI. Sim, é, eu sempre admirei essa profissão, né, ser professor, né, estar lecionando e educando os jovens, só que eu nunca me vi dando aula, porque como eu te falei, né, eu era muito tímido, eu já cheguei a dar algumas reposições, né, já cheguei a dar aula para a sala mesmo, quando eu era CFI, só que as experiências foram horríveis, né, eu era muito tímido, eu lembro que a minha primeira aula foi horrível, a galera começou a me zoar lá, eu comecei a escrever, ai, tá tremendo, e aí a vontade era de sair da sala chorando, né, porque eu era um molecão, mas eu não desisti, não, vamos, fight, né, peguei e dei a aula tímido lá mesmo, né, dei as reposições também, fui melhorando, mas finalizei o CFI tímido, né, então, pra mim era uma área que eu admirava muito, mas não era viável por conta da minha timidez. Depois, né, isso foi em 2013, eu me formei em 2013 aí como CFI, em 2018, né, ah, e quando eu terminei o CFI, eu saí do curso também, né, então eu saí do curso, me despedi, show de bola. Em 2018, eu tava trabalhando como segurança, né, então eu tava trabalhando lá, aí aconteceu um corte na empresa que eu precisei sair. Quando eu saí, eu tinha umas contas pra pagar, né, então pra mim a solução mais rápida até arrumar outro emprego era dar aula de inglês, né, eu pensei, ah, eu dava aula de inglês pra uma pessoa e me dava bem, né, então acho que não vai ser problema pra mim dar aula particular. Foi que eu peguei e entrei em contato com a escola, né, com a Fábia, a gerente da Digital Santos, e pedi pra ela se tinha como ela me disponibilizar algumas apostilas, só pra eu poder montar um programa de aula. E o engraçado é que ela, ali, né, no momento da conversa, falou que o professor tava pra sair, né, ele tava de aviso prévio, e eles estavam procurando um professor de inglês, só que eles queriam alguém capacitado. E como eles lembraram, né, lembraram do meu desempenho na escola, eles acharam válido me chamar pra fazer uma entrevista. Confesso, né, que, pô, na hora eu fiquei maravilhado, nossa, tô recebendo uma proposta pra trabalhar como professor, mas ao mesmo tempo deu um frio na barriga, porque eu lembrei, né, não tem como, tu vai lembrar da experiência horrível que foi, principalmente pra mim que era muito tímido. E eu, na hora, fiquei, caramba, vou ou não vou, meu, sabe? Aí eu não sei, eu só senti uma, não sei, eu só senti uma força de mim falando, vai, meu, vai. Aí eu peguei e falei, não, tudo bem, eu digitei, né, Fábio, eu tô indo aí amanhã. E aí eu fui, com frio na barriga, tremendo, cheguei lá, fiz a entrevista em inglês com o professor, inclusive o professor que me entrevistou era o que tava saindo, né, então a gente fez uma entrevista em inglês. Meu inglês, obviamente, não tava lá, aquelas coisas, até porque eu fiquei cinco anos parado, né, mas eu sabia, assim, me comunicar, né, existe uma diferença entre fluência e o nível de inglês avançado. Naquele ponto, naquele ponto o inglês tava avançado, eu conseguia ser objetivo, isso é você ter um inglês de nível avançado. Fluência é quando eu quero ser objetivo, mas eu consigo, sabe, brincar com a língua, eu consigo me expressar de várias formas. Então eu não tava fluente, mas tava avançado, né, pra trabalhar tava bom. E a gente fez a entrevista lá, foi supimpa, show de bola, e, bom, comecei a trabalhar, né, obviamente as primeiras aulas foram, assim, teve aquela sensação ruim, né, por conta da timidez, né, mas eu percebi que os alunos, eles me deram um feedback muito bom. Só nas três primeiras aulas que eu dei, os alunos chegaram na coordenação e começaram a me elogiar. Não, esse professor é divertido, ele tem uma vibe boa, eu gosto do jeito dele, ele tem uma carisma, e parece que toda aquela sensação ruim, né, que tava em mim, que me impedia de entrar em sala, mesmo, me impedia, mas eu entrava de qualquer forma, né, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ficar aí pro fight. Aquilo tudo foi se tornando, né, não se tornando, né, mas parece que os elogios, né, toda aquela motivação, aquela injeção de motivação foi sendo maior do que esse frio na barriga, né, essa insegurança. E aí foi quando eu comecei a dominar mesmo, chegava na sala, brincava, alguns professores, né, inclusive, eles dizem que eu tenho uma facilidade em se conectar com os alunos. Então eu gosto de pegar o aluno que é mais quietinho, né, colocar ele pra cima. Acho que essa é a minha qualidade principal, né, a minha maior característica, eu exaltar, né, a galerinha que é mais fechadinha, eu tenho essa facilidade. Gosto de brincar, né, fazer piada e principalmente de lecionar. Eu sempre tô procurando aí a melhor forma de poder passar, né, o meu, o que eu sei, o meu conhecimento. Meu, eu só queria, sabe, deixar muito claro, né, pra aquele menininho tímido, né, magrelinho. Inclusive, se vocês forem lá no Insta, vocês vão ver lá o esmilinguido, parece um esmilinguido, né. Eu só queria ter oportunidade de chegar nele e falar, cara, relaxa. Relaxa, respira, né, vai com calma, tudo tem seu tempo. E outra, é um fato, tudo que a gente for conquistar na nossa vida tá na zona de desconforto, né. Você pode, sabe, se preparar ao máximo, mas se você não for pra guerra, você não vai ganhar. Então, pra mim, eu sempre tive comigo que a timidez, ela, a timidez ela foi o meu maior vilão aí, né. Eu sempre tive comigo que a timidez era uma questão de idade. Então, quando eu saí da escola, eu, ah, pô, sou tímido porque eu sou jovem. Mas não, o tempo foi passando, né, eu comecei a enxergar as pessoas ao meu redor. Cara, tinha pessoa de 30, 40 anos que era bem mais tímida que eu. Foi aí que eu caí na real, meu, o que que é isso? Então, eu já vi que é eu que precisava mudar, não a questão da idade, né, que ia me mudar. E foi aí que eu, né, enfrentei de frente. Eu só também gostaria de agradecer o professor Jefferson, que ele, sim, foi de suma importância pro meu desenvolvimento. Eu tinha saído de um relacionamento, quando comecei a dar aula, então eu tava fragilizado, né, emocionalmente. E ele me viu com as palavras amigas, quando eu tava com dificuldades também, né, na questão de dar as aulas, insegurança. Ele também, né, me ajudou nessa forma. Professor Daniel também, né, todos tiveram uma importância, né, tiveram um pedacinho ali, né, de importância na minha vida, né, como professor. Professor, gostaria de agradecer a escola pela oportunidade, apesar, né, de eu ter sido um aluno a princípio ruim, né, bagunceiro, a escola enxergou o potencial de mim, em mim, né, desde o começo. Eu lembro que, eu não vou mentir, no CFI também eu era bem bagunceiro, né, recebia bastante reclamação, mas mesmo assim, eles não esqueceram de mim, né, Tanto é que quando eu precisei a escola tava lá pra me ajudar. E, pô, eu só tenho a agradecer, né, olha onde eu tô, eu tô dando aula, eu tô aqui no Rio de Janeiro, né, eu tô conhecendo outras unidades. Então, pra mim é uma sensação, assim, maravilhosa. Eu me sinto alguém diferente, né, eu venho cada vez mais me destacando e tudo isso graças à escola. Então, assim, minha total dedicação e gratidão pela escola e espero poder ajudar, né, no desenvolvimento e crescer junto com vocês, né, a gente, a equipe Digital Max. Existem pessoas, né, que acreditam que os seres humanos, eles não mudam vários hábitos, né, você tem vários hábitos, você vai continuar com aquilo, tá predestinado. Eu acredito no contrário, né, pra mim sucesso é você ser uma exceção. Eu conheço várias pessoas, né, que foram exceções. Quantas pessoas já saíram de uma vida medíocre, né, e hoje estão no seu auge. Isso pra mim é ser bem sucedido. É você ir contra a maré. E eu acredito que eu sou bem sucedido em várias áreas da minha vida, porque eu justamente fui uma exceção. Eu fui predestinado a algo, só que eu mudei a minha realidade. Isso pra mim é você ser bem sucedido. Você conseguir alcançar o que você quer independente da sua realidade.